O Olhar de um Menino Já sabia que o mundo era pequenino Então ele foi embora Era certo o seu futuro, a sua glória Pois os grandes homens são guardados na memória Foi carreiro, vendedor Foi leiteiro, locutor e até cantor Muito mais a caminhar Feito a melodia solta pelo ar Um guerreiro foi seu sonho conquistar Vai, vai, vai E disse a mãe Menino, vai Leve em mãos o nosso orgulho Vai, vai, vai E faz teu sonho encantar Em sete mundos construiu a sua história Beto Carreiro, cavaleiro da vitória Alexandre, Florentina Desse amor nasceram homens e meninas Mais um deles Mais um deles Superou As dificuldades todas que passou E o nome da família Ele honrou Seu trabalho É comunhão De alegria Fantasia E diversão Fez da vida Um sucesso Um sucesso Tão maior foi mais que o sovo brasileiro João Batista se tornou Beto Carreiro Beto Carreiro Isto É coming Cô Tô Tô T